Guerra Guerra Pelo poder Eu disse guerra Pelo poder Longe do paraíso, um drink no inferno A morte do sorriso, moda no mundo moderno Insano sem juízo no conflito interno Caí vem sem aviso, mil demônios de terno Outra bala perdida, quem será atingido? Tentei me encontrar, o ego me deixa perdido Quem sonha acordado, quem morre iludido? Aqui não tem herói, só vejo anjo caído Guerra Pelo poder Eu disse guerra Pelo poder Olhei pra frente e não enxerguei futuro Derrubando o muro, no escuro eu disparei Me apeguei no vício, com a sede do imaturo A vida cobra juros, eu pra canta eu reparei O preço do fracasso, na fase da agonia Queria ser nós dois, mas me sinto tão só Mentira no abraço, a lábia é sinfonia Acume num arroz, queda de Jericó Com as páginas do livro da dor, fiz poesia Numa tarde vazia, efeito dominó Luxuro e hipocrisia, contendo o que facia Senado corrupto, sangra o país sem dó Explora o suor, de outra Dona Maria Por um salário faz o que nem a Beth faria Queima de arquivo, mais um PC faria Sujeira no poder, quantos morrem por dia Guerra Pelo poder Eu disse guerra Pelo poder Eles não entendem, não vão descobrir Dominado pela má vontade, tira esse cara de perto de mim Eles não entendem, não vão descobrir Dominado pela má vontade, tira esse cara de perto de mim Eu disse guerra Pelo poder Inocentes vão pagar Quantos vão se corromper Riares de vida pagar Guerra Guerra no poder Eu sei o que vocês fizeram no verão Mandando igual Covid e tanta corrupção Eu sei o que vocês fizeram no verão Mandando igual Covid e tanta corrupção Liar Atrás Preocentemente vão pagar Qualquer Qualquer Qu ciclo De 250 Pelo poder Legenda Adriana Zanotto